Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu trago um vídeo compartilhando com vocês as minhas últimas comprinhas Eu amo gravar e eu amo assistir esse estilo de vídeo, eu espero que vocês também gostem Se você ainda não viu o último vídeo de comprinhas que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês assistirem Porque ele também ficou super legal Eu vou começar com algumas peças de roupa que eu comprei Mas antes, tá tudo aqui atrás de mim, tá gente? Então eu fui pegando e mostrando pra vocês Eu vou começar mostrando um sapato, né, que é a caixona maior que tá aqui atrás Então eu comprei esse sapato faz um tempinho, tá? Não tenho uma data certa, mas minhas últimas comprinhas que eu ainda não mostrei pra vocês Esse sapato aqui da Visano é o calço 38, tá? Pra quem tiver curiosidade E é o seguinte, eu precisava de comprar uma roupa pra ir pra uma festa de 15 anos E eu comprei um vestido, que inclusive é o que eu vou estar aqui atrás, que eu vou mostrar pra vocês logo em seguida E eu precisava de um salto, eu tenho um salto nude Pra falar a verdade pra vocês, eu não uso muito salto, eu uso mais de sapatilha Primeiro porque é super desconfortável, né, vamos combinar E outra porque, ah gente, não tem muita ocasião, só em festa mesmo pra usar salto Daí eu comprei esse vestido preto, eu não achei que meu salto tava combinando Então eu fui procurar um e eu achei esse aqui, gente, que eu achei maravilhoso E é mais usável, sabe, pra mim em outras ocasiões sem ser festa É esse salto aqui que eu vou mostrar pra vocês É uma sandália, na verdade, ela é assim, eu achei super bonita, gente Ela é meio que um corinho, sabe, um veludinho, então é bem bonita Aqui tem essa tirinha mais fina E eu tenho um problema com meu pé, porque eu acho que meu pé é muito feio E eu não gosto muito dessas sandálias abertas Mas eu comprei mesmo assim, achei que ficou bom, sabe, desencanei Ninguém ia ficar olhando meu pé em festa Então ela é assim, eu achei super bonita Que atrás tem essas franjinhas que tá super em alta Na verdade franja eu acho que nunca sai, né, sempre a tendência E é assim, eu achei ela super fofinha, bem delicadinha E o bom dela é que o salto é mais grosso Então não é muito, é desconfortável assim Porque eu acho que nenhum salto é confortável Mas é mais confortável do que o outro de, o outro que é salto fino, sabe Então eu amei essa compra E o bom é que eu peguei uma promoção e eu paguei Eu, se eu não me engano, foi o quê? 70 reais? Por aí Então foi bem barato e é algo assim Que eu quero usar bastante Porque é muito lindo Agora sim vamos pras peças de roupa que eu tinha falado com vocês Já vou logo mostrar o vestido que eu falei O look, gente, a foto do look tá lá no meu Instagram, tá Se você não me segue é a roupa Gabriela Dias Alves Eu também, como eu falei, eu precisava dessa roupa pra festa de 15 anos Eu tava sem, tipo, o vestido eu já usei várias vezes Então eu resolvi comprar um novo E eu achei este vestido Aqui, gente, ele é bem bonito Eu não gosto muito de essas coisas cheias de brilho, de lantejou Assim, não é muito o meu estilo, sabe Eu sou mais basicona E eu comprei esse vestido aqui Ele tem essas amarrações que estão super em alta Tipo, muito tendência Ele é de manga comprida, tá O tecido é meio que uma seda Eu não sei se é seda Mas sabe, um tecido mais fininho Com uma certa transparência Não é totalmente transparente Mas aqui embaixo ele é, tipo, forradinho, sabe Porque o tecido é essa seda mais transparente E ele é assim Aqui, gente, muita gente parece que é um macacão Mas não é Porque ele prende na cintura Pra ficar uma modelagem mais bonita no corpo A manga dele também é toda com esse trançado Que tem dourado Enfim, é dessa marca que chama Kisses Isso aqui, gente, foi uma troca que a minha mãe fez Ela acabou comprando um vestido Não gostou e trocou E como eu tava precisando pra essa festa Ela falou, ah, Gabriela, vai lá e já troca pra você Então eu não sei o preço que ele foi Mas eu amei E é um vestido que, tipo, não é só pra festa, sabe Eu posso usar pra qualquer ocasião, assim, mais formalzinha, né O próximo vestido, gente É um que eu estou completamente apaixonada por ele Ele é esse vestidinho jeans Esse aqui eu comprei na Renner Ele foi mais carinho Porque jeans, gente Jeans é mais carinho, né Tipo assim, pra Renner ele é mais carinho Não só pra Renner, é pro meu gosto também Ele custou 119 reais Mas tudo que é jeans, jaqueta jeans é mais carinho Mas eu acho que super compensou Porque eu tô usando esse vestido Que vocês não tem nem noção Se eu pudesse só usar esse vestido aqui O povo vai perguntar Gabriel, você não tem mais roupa não? Porque eu só quero usar ele Ele é assim, jeans Ele tem um comprimento que vai, tipo, até abaixo do joelho Não, até antes um pouco do joelho Ele não é tão curto nem longo, né Tem essa manguinha assim Meio que 3 quartos Não sei se fala assim Mas que pode Você pode desabotuar aqui E ficar de manga longa E aqui também tem essas amarrações Como eu falei pra vocês Esse tipo de amarração Tá super em alta Aí no mundo da moda E eu inclusive fiz um vídeo Um vídeo não Um post lá no blog Que eu deixo um card aqui em cima Pra vocês conferirem Falando dessa tendência Inclusive quero fazer um look Por causa disso E ele é muito lindo, gente Ele é super versátil Dá pra você jogar com tênis Com uma sapatilha Com uma botinha E é um tecido bem gostoso É bem levinho E é assim Jeans, gente Dá com tudo, né Então maravilhoso Outras duas peças E as últimas de roupa Que eu quero mostrar pra vocês São também da Renner Essa blusinha aqui Eu até já fiz um vídeo usando ela Vocês já viram aí no canal Mas ela é super bonitinha Gente Ela é meio cropped Ela não é um cropped Tipo, mostra a barriga Mas ela é mais curtinha assim Toda listrada Eu amo esse estilo de blusa listrada Com bolinhas Eu acho super bonitinha Assim, meio retrô E tá escrito em dourado She designed a life she loved Então, tipo Ela fez uma vida que ela ama Alguma coisa do tipo Numa tradução literal Escrito em dourado Então eu amo essas blusinhas com frases E eu achei super fofinha, gente Também tô usando bastante Agora que é inverno, né Manguinha comprida Dá se for certo Mas não só quando tiver frio Porque aqui na minha cidade Não faz muito frio Então ela é bem, tipo Bem fininho o tecido, sabe Então é bem gostosinho Dá pra usar, tipo Numa saídinha à noite Sem problemas De se passar calor E pra usar justamente Com essa blusinha Eu encontrei essa saia lá Ah, gente O preço dela foi 59 reais Se eu não me engano 49 ou 59 Não achei tão baratinho Mas achei bem bonita Então resolvi levar E essa sainha branca Gente, eu não usei ela Nenhuma vez Porque as outras roupas Gente, eu tudo já usei, né Essa saia branca Eu não usei nenhuma vez Eu acho que ela é mais Dificinha de combinar Mas tava na promoção Custou 19 reais Então foi bem baratinha E é uma saia branca normal, gente Ela fica mais justinha Tem esses bolsos fake aqui E eu acho que vai dar Uma combinação super bonitinha Com essa camiseta Então eu amei Essas comprinhas que eu fiz Na Renner Achei que a coleção lá Tá bem bonita De roupa foi isso Agora vamos pra alguns Produtinhos de beleza De cosméticos Vou iniciar mostrando Que não é maquiagem, tá E eu comprei Esse sabonete Vocês sabem que eu uso muito Eu uso Minha pele oleosa Então eu uso sabonete Pra pele acne Pra pele oleosa, né Que tem Eu usava muito o Aquitine Tanto é que eu já até Falei dele aqui no canal Mas, né Eu fui lá na farmácia Meu, tipo, meu terceiro potinho De Aquitine tinha acabado E eu já vi muita gente Falando desse sabonete Da Vichy Que é o Normaderm E ele tava na promoção Eu paguei, tipo, R$29,90 Paguei R$30,00 nele Eu achei que super compensou Tava, tipo, no mesmo preço Do Aquitine Então eu resolvi levar Pra testar É esse aqui Gel de limpeza profunda Normaderm Eu já vi, tipo, ele é bem famoso Na blogosfera Muitas blogueiras já falaram dele E ele é um gel de limpeza profunda Sem sabão Sem parabéns Sem álcool Então de pele oleosa Para, com tendência A acne Então é, tipo, o meu perfil de pele Eu ainda quero falar mais certinho Dele no post Ou num futuro vídeo Mas eu achei ele um pouco Forte demais, sabe Eu achei que ele, tipo Deixa a minha pele Com aspecto meio ressecado Eu não sei se a minha pele Não tá tão oleosa Nesses últimos tempos Mas eu preferi o Aquitine Eu pensei que eu ia achar A primeira maravilha do mundo Esse sabonete Mas nem foi tanto, viu Mas é um sabonete bom, sim Eu sinto que a minha pele, tipo Fica sem oleosidade Por bastante tempo Mas muito tempo Que eu usei um pouquinho, né Minha irmã ainda usa em tantos Por isso que tem esse tanto Mas eu quero testar mais ele Pra depois contar certinho Pra vocês a minha opinião E vai muito de pele pra pele, né Essa coisa de sabonete e tal Eu comprei também Pro cabelo Dessa marca Que chama Alphaparf É essa marca Minha mãe que comprou Na verdade Eu não conhecia Ela diz que é super famosa De salão de beleza Não sei o que Se vocês conheciam Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E é um BB Cream Capilar Vem o shampoo e o condicionador Custou R$21, tá Então achei um preço legal também Por vi o shampoo e o condicionador Eu sempre quis usar Essa coisa de BB Cream Capilar Porque tem mais ou menos As mesmas propostas Não a mesma proposta Mas tipo O mesmo lance Daquele BB Cream pra pele Ele tem tipo oito funções Em um só produto Então eu tô doida pra usar Ainda mais que o meu cabelo Ele tava meio ressecado Agora ele nem tá tanto, gente Eu fiz uma selagem nele Pra ficar mais baixinho E agora eu quero hidratar bastante Então eu tô usando muito Aquele Waste Cream da Yenza E eu quero testar Esse BB Cream Capilar Que tem o shampoo e o condicionador Da Alphaparf Por último, sem ser maquiagem Um perfuminho Que eu comprei lá na Zara, gente Eu já mostrei Um outro perfuminho em Rolon Que eu tenho Custa R$25, eu acho Eu paguei na primeira vez R$19,90 E aumentou pra R$25 E é tipo O perfuminho em Rolon É super prático, gente Porque você deixa na bolsa Ele é assim em Rolon Então é super fácil Você faz assim, ó Passa ele São muito cheirosinhos Eu prefiro o outro rosinha Que eu tenho Mas esse aqui também É super cheiroso E é bem prático mesmo De deixar Então esses perfuminhos Rolon Se você estiver passando na Zara Também pra dar de presente É uma boa E é muito prático E muito cheirosinho E também é baratinho, né E dura bastante, gente Não é porque ele é pequenininho Que você gasta muito Não, você usa um pouquinho Ele já tem um cheiro maravilhoso E a fixação dele também é ótima Então vale a pena vocês Procurarem esses perfuminhos Rolon Da Zara E antes de entrar pra maquiagem Gente, eu quero mostrar pra vocês Um negocinho que eu comprei Que foi o meu celular Eu disse que ia só pra parte de beleza Mas eu tinha esquecido De mostrar isso aqui Eu até fiz um vídeo, gente Falando minhas primeiras impressões Sobre o meu celular Que eu deixo no card aqui em cima Pra vocês assistirem Enfim, eu comprei o Galaxy Grand Prime Eu nem vou mostrar pra vocês Porque eu já mostrei lá no outro vídeo Mas eu comprei o Galaxy Grand Prime Duos Agora vai ter vários vlogs com ele no canal Enfim, tô bastante animada E eu também comprei a capinha Deixa eu tirar aqui do celular Esse aqui que é o celular, tá? Ele é dourado E eu comprei essa capinha, gente Que eu achei, tipo, muito a minha cara Tá escrito, menos mágoas Mais dinheiro pra viajar, né? Fica a dica aí pra vocês E essa estampa, gente Eu sempre, eu achei muito Eu acho muito linda Essas capinhas, tipo, transparentezinhas Que tem a frase, sabe? Essas frases mais impactantes E com o meu celular ficou assim Eu achei super fofinho Então mais uma comprinha Que eu fiquei muito ansiosa Por ter comprado Agora sim, gente Vamos pros produtinhos De make De maquiagem Eu não lembro se eu mostrei isso aqui No último vídeo de comprinhas Eu acho que não Mas é esse blush da número 21 Que é dessa linha Lumina Que a cor dele é Hashtag Realness Essa marca, gente Número 21 Ela vende Quem é do Rio vai conhecer Ela vende nas farmácias Drogas Mil E Farmalife É uma marca, tipo, de farmácia mesmo Custou cerca aí de 20 reais Mais ou menos E a minha mãe viajou pro Rio Acabou trazendo isso aqui pra mim Pra eu testar E eu vou mostrar pra vocês Eu achei super bonitinha A embalagem Ela é redondinha assim E a cor do blush é bem bonita É um pêssego Assim Eu tava querendo bastante Uma cor mais Assim Porque fica mais natural Sabe? Parece que é você que nasceu Sim Fica coisas bochechas de pêssego Tem uns brilhinhos Bem poucos Uns glitters bem fininhos mesmo Mas uma coisa que eu senti dificuldade É que ele é muito pigmentado Por que dificuldade? Porque você passa um pouquinho Parece ser derrubado chinelado na cara Vou tentar mostrar aqui Tipo, só um pouquinho Acho que já vai dar pra vocês Verem bem a pigmentação dele Tomara que esteja focando aí Pra vocês Mas é essa corzinha Você passa na pele E fica tipo Um laranjinha Bem bonito Quero testar mais E depois eu conto pra vocês Outra coisinha Que eu mesma comprei Aqui na minha cidade mesmo Foi esse lápis Sabe esses lojas De tipo Que vende maquiagem baratinha Tipo xinguilingue mesmo Eu comprei esse lápis Dessa marca Que chama Bella Femme E é um lápis universal Pra sobrancelhas É um rosa Meio refletido Então acho que Ninguém vai dar pra vocês verem Mas a marca chama Bella Femme Eu achei ele tipo Bem grandão E eu diria que Não gostei muito Porque ele é meio Líquido demais Sabe A cor dele é essa aqui Deu certinho Pra minha sobrancelha Eu achei ele muito pastoso Sabe Não seca Ficando Ficando meio artificial Eu também paguei tipo Três reais nesse lápis Mas é o que eu tô usando hoje Eu tô conseguindo usar assim Sabe o que eu tô fazendo? Eu passo ele Depois eu pego um pincel de pó E na hora que eu vou passar pó No meu rosto Eu passo um pouquinho Em cima da sobrancelha E depois vem com uma escovinha Penteando Porque aí deixa ele mais seco Sabe Não fica tão cremoso Eu gosto de lápis Pra sobrancelha mais sequinho Então não gostei muito desse Mas quebra o galho Vai Eu comprei ele Porque meu outro tinha acabado Eu não queria gastar muito com o outro Sabe Então eu acabei comprando esse Agora gente Outra coisa Que a minha mãe comprou pra mim também Muito obrigada mãe Que eu quero fazer resenha no canal Então eu não vou falar muito disso pra vocês Foram três produtinhos Da linha A M Model Da Contenho Grama A Contenho Grama Ah, Contenho Grana A Contenho Grama lançou essa linha Tipo, ano passado Eu acho Faz um tempinho Até algumas blogueiras comentaram Sobre essa base deles Eu ainda estou em fase de testes Vamos dizer Mas vem a base facial A embalagem Gente, é um mimo É uma linha mais jovem E mais baratinha Da Contenho Grama Se vocês querem resenha Comenta aqui embaixo Que aí eu faço mesmo Tá Vem a base A minha cor é a 01 A base é assim Em bisnaguinha Vem um corretivo Corretivo é assim Deixa eu só mostrar a embalagem Pra vocês, gente Porque é muito fofinha A embalagem Esse corretivo pastoso A cor dele também é 01 E veio também E ela veio não Ela comprou E ela comprou também Um batom A embalagem do batom Também é super fofinha Que tem escrito I Model E ele é rosinha assim E a cor dele É um nudezinho Mais rosinha Esse batom é mate, tá Mas como eu falei Eu não quero falar muito dele não Porque eu quero fazer um vídeo Só dessa linha Agora a última coisa do vídeo É um batom que eu tô usando Gente, que é isso que eu tô usando hoje Vocês vão falar o que, Gabriela Não tem nem batom na sua boca Mas deixa eu contar pra vocês Eu juro que tem, tá Eu amo esses batons É um desses batons da Queen Makeup Sabe Eu até já fiz vídeo Resenha Que eu vou deixar no card Aqui em cima também Pra vocês conferirem São batons super baratinhos Eu cheguei a pagar 3 reais nele Agora a inflação chegou E subiu com as 6,50 Ainda mais que tá Tipo bombando Eu comprei hoje Acabei de comprar esse batom E é um nude, né Aqui na minha cidade não tinha Não tinha chegada a linha nova Que tem uns nudes e tal E eu queria um nude Mais marronzinho Só que acabou Eu falei Ah, esse aqui Eu olhei assim na bala Falei Ah, vai ser bonito, né Eu achei meio Suspeitei ser meio branco Assim Mas eu resolvi comprar Falei Ah, vamos na sorte Aí eu passei Minha filha Eu fiquei numa cara de defunta Que vocês não tem nem noção Eu ainda quis Olha só A qualidade dele é legal Mas gente Eu achei muito defunta Eu não sei se eu gosto Vocês gostam? Porque sei lá Achei que apagou muito Não sei nem se tá dando Pra vocês enxergarem Mas olha só Essa cor aqui Que eu tô usando Olha Não sei se eu gostei Dessa cor Acho que não Porque ficou muito defunta Mesmo Hashtag morri, tá Nessa vibe, né Mas enfim, gente Essas foram as minhas Últimas fombrinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de clicar no gostei De se inscrever aqui embaixo No canal E de me seguir Em todas as minhas redes sociais Tá No Instagram Eu sou aroba Gabriela Dias Alves E no Snapchat É tudo na moda Tá bom Só colocar lá Tudo na moda Que você passa a acompanhar Um pouquinho mais Do meu dia a dia Tá bom Comenta aqui embaixo Gente, sugestões de vídeos O que vocês querem ver no canal Que também me ajuda bastante E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau